Segredos, obras de António Mota. Que grande confusão! Quando se junta a família toda em casa dos meus avós paternos, há sempre grandes confusões. Se a minha avó chama João, logo quatro pessoas respondem ao mesmo tempo, sim! E ficam todos a olhar uns para os outros. João é o nome do meu avô, João é o nome do meu tio, João é o nome do meu primo, e João é o nome do meu sobrinho, filho da minha irmãzita. Um dia, a minha mãe, para que se acabassem as confusões, propôs que se chamasse João I ao meu avô. O meu tio passava a chamar-se João II, o meu primo, como é filho do João II, seria o João III. E o meu sobrinho, como ainda é pequenito, chamar-se-ia João Pequeno. Mas o João Pequeno não gostou desse nome e começou a choramingar. E como não se chegou a acordo, todas as vezes que nos juntamos em casa dos meus avós, se alguém disser, João, quatro vozes respondem ao mesmo tempo, sim! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.